Mãe diz menos, papai não fala E o telefone toca disparado Papai na bolsa, sem movimento E o riso solto no ar Ela sai para cantar Dançar, dançar, dançar E o som é alto, batida forte Não é muita sorte, está aqui agora Quando a gente está com o mundo, eu fico mais A Marisa tá chorando E o riso de dançar, 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 dançar A menina quando quer, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina é mulher, ela é Vai na rua, vai na ré, sem misturar Já se achou, mas não se perde Quando há um tempo, aproveita a vida Os bons amigos sabem que a bela É bela fé e ar Quando sai para cantar Dançar, dançar, dançar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina é mulher, ela é Vai na rua, vai no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina é mulher, ela é Vai na rua, vai na ré, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar A menina também, ela quer Que vai assombar no pé, sem misturar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto